Olá pessoal, bem vindos ao meu canal. Para este primeiro vídeo eu pensei em fazer qualquer coisa para quebrar o gelo, não é verdade? Vamos falar sobre várias coisas. Vamos falar sobre cenas que não interessam. Mas pronto. Estão prontos? Ok. Querem falar sobre o quê? Ora bem. Eu sou do Porto, portanto tenho a dizer que o tempo aqui está a coisa mais esquisita de sempre. Aquecimento global, yes, super bright. Hoje vou ao shopping, tenho que ir comprar umas coisas. Fiz uma viagem recentemente a Cabo Verde, comprei um quadro, mas só a parte do pano, porque para passá-lo no aeroporto não seria assim tão fácil quanto isso, não dá o que pagar mais. Então vou passar com o quadro, portanto o pintor tirou os agrafos ao pano e eu trouxe o pano enrolado. Está na mala. Para mostrar para mim. E isso tenho que fazer-me de ouro, tenho que tratar de umas coisas de surpresa para a minha prima. Por que vai fazer ano? Aliás, faz anos dois, não é? A festa de aniversário é amanhã e tenho que preparar as prendas dela. Eu e os amigos dela vamos dar-lhe uma prenda, aliás duas e ela não desconfia de nada. Depois tenho que comprar também uma mala de transporte para a câmara. Eu comprei a 50D, a Canon EOS. A 50B. M50. Não sei se ainda está a gravar esta porra. Está. Parabéns. Já está. Desculpa para vocês caíram. Por alguns momentos tiveram um bocado porra caídos. E é isso, vou abrir um bocado o vídeo. Está uns 755C aqui. Nem está sol, nem nada. Está enovoado. Mas está um bafo. Está bem calor. E pronto. Parabéns. Agora tenho que virar aqui. Amigos, está a ver. Ok, este gajo está a picar comigo. Fuck you! Fuck the hell you! Itís pronta! TemERT DEIVERÁMENTO, FACE Emma, festa de Meu Cautecencia! FACE MENTA, SON. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu estive mais ou menos 15 minutos à procura do meu carro, até que me lembrei as filmagens da câmera e consegui descobrir que estava no L3. Ou seja, se eu não tivesse filmado, podia ser 2025 que eu ainda estava aqui à procura do carro. Porque eu passei por ele para aí 5 vezes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não gosto deste mundo. E a cabeça só me fez crescer. Eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Eu gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Eu gosto mais de você. Eu me tratas com querido, me tratas com respeito. Eu amo esse jeito, como me abrigas no teu peito. Eu gosto mais de você. 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 É mafiosa, é mafiosa, não brinca seu homem Espero que tenham gostado, comentem aqui em baixo, partilhem o vídeo se gostaram E subscrevam o canal, mais ou menos alguns E até à próxima